Fala pessoal, beleza? Gravando mais um vídeo aqui pra vocês pra mostrar as Smokes na Inferno. Vou passar pra vocês as 5 principais que você como TR tem que saber se for jogar o mapa da Inferno. Vamos lá! Começando de TR quais são as principais que a gente tem que saber? As Smokes do Bombsite B aqui no CT aqui no caixão a molotovzinha aqui aqui no Bombsite A você tem que saber fazer a Smoke do Nip, a Smoke do Xuxa e eu vou passar uma bônus pra vocês que ela cai aqui e tira toda a visão de quem tá marcando o Bombe de lá não vai ter como ver você. Então vou começar pelo Bombsite B pra você Smoker colocar o CT muito fácil. Você pega nessa madeirinha aqui gruda na frente dela não tem muita perfeição e você mira na cabeça do boneco até alinhar com essa que linha aqui da cerca se quiser usar a bind de alinhamento de granadas eu vou deixar nos comentários pra vocês. Jogou a granada aqui simplesmente não precisa agachar, não precisa de um trono, não precisa nada ela cai aqui no CT e perfeitamente você ainda pode colar aqui nessa parede e jogar a molotov o mais perto do telhado possível ela vai cair ali em cima tirar quem tá no pezinho e é sucesso então vou repetir ela aqui pra vocês cravou nessa madeirinha cabeça do javali com a ponta da cerquinha jogou a smoke ela vai cair exatamente na base do CT tirando a visão do CT você chega aqui joga aquela molotov e tá feita a smoke molotov pra smokear o caixão é mais fácil ainda você vem aqui nessa quininha quando ele subiu você junta essa quininha aqui com essa daqui então mais ou menos aqui pode usar o bind mas se não joga mais ou menos ali ela vai cair perfeitamente aqui no caixão tirando a visão de todo mundo que tá aqui e uma coisa muito legal é que com essa smoke o cara sobe aqui em cima e não tem visão mesmo subindo no caixão ele não tem visão pra ele ter visão de você ele vai ter que aparecer pra você senão ele não tem como ver você recapitulando essa smoke na quina dessa madeirinha juntou essa parte da cerca com aquela ali de cima não tem errada não tem muita precisão a smoke cai perfeita aqui no caixão beleza bom site b totalmente smokado molotov feita é só entrar no bomb e cuidar com o bomb nem precisa cuidar com o pezinho porque já molotov vamos ok vamos pro bom site a pra você smokar nip e xuxa é fácil também vamos começar smokando o xuxa é comum a gente descer aqui pra trocar bala com o meio cravando nessa aqui veja que você tem esses tijolos aqui então você vai seguir essa terminação dos tijolinhos até a mira cruzar com o final dessa janelinha então vou pegar ali até aqui joguei essa smoke vai cair perfeitamente no xuxa tapando a visão de qualquer um que esteja lá do outro lado fazendo ela de novo final desses tijolinhos com a ponta dessa janela ali então pegou aqui aqui vou deixar dissipar a linha pra vocês verem melhor jogou não tem errada joga lá de pé com o botão esquerdo sem nenhum truque nem nada esmoca o xuxa ninguém tem visão de nada do meio tá tudo esmocado beleza agora pra esmocar o nip é mais fácil ainda você tem duas maneiras de esmocar eu vou passar a mais fácil cravando essa parede aqui tem essas folhinhas nessa segunda folhinha aqui um pouco pra cima você joga a smoke não tem grande segredo a smoke vai cair ali no meio vai tirar a visão de todo mundo aqui do nip muito fácil e muito rápido de fazer cravando a parede em cima da folhinha e é sucesso a smoke cai bem no meio tira toda a visão de quem está no nip agora eu vou passar uma smoke bônus pra vocês que é essa smoke aqui ó pra quem vai entrar no bomb site a essa smoke é importantíssima porque vai tirar o back do ct vai tirar quem está no nip fazer a rotação e você vai se preocupar apenas com o bomb e com a areia como é que faz essa smoke ali é super simples tem essa grade aqui no chão você cola nessa parede e aí temos esses ferrinhos aqui né quando você pegar o primeiro aqui que é retinho embaixo dele tem esse buraquinho aqui você joga smoke com o botão esquerdo normal ela vai cair bonitinha no meio dessa passagem vai tirar biblioteca vai tirar nip e vai tirar o backup do outro lado muito fácil muito rápido parou aqui nessa parede depois do primeiro retinho nesse buraquinho aqui você joga não precisa bind não precisa nada ela ainda estoura no tempo que você está chegando aqui ela é perfeita então nip xuxa bibliotecas no caso bomb site a e aqui no bomb site b temos o ct e o caixão smokados aquela molotovzinha no teto ali feita por cima da smoke perfeita você consegue a entrada nesses bomb sites tranquilamente esse foi o vídeo das smokes no mapa da inferno quem gostou dá o like se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos clica no sininho valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto